E diz-lhe, levanta que vai a tua fé e salvou, abençoa a Deus, vamos orar por essa palavra, meu Deus Pai que está no céu, em nome de Jesus, está aí tua palavra, meu Deus, agora me usa com autoridade, que eu não quero ser hipócrita, falar com amor, mas está tua, meu Deus, porque sempre o Senhor, quando eu levo a tua palavra, é diretamente para o céu, então usa-me com sinceridade e amor também, para que eu possa anunciar de novo a palavra.